E aí pessoal, beleza? Estou aqui com o Neff X1 Lite Esse aqui é um aparelho bem interessante devido às suas configurações e seu preço É um aparelho vendido oficialmente aqui no Brasil pela TP-Link No caso, algumas pessoas já me perguntaram se ele consegue rodar o PUBG Mobile E aqui nesse vídeo eu vou executar esse jogo, vou fazer aqui esse gameplay Pra mostrar pra vocês como ele lida com esse tipo de jogo Pra quem se interessar em comprar esse aparelho, eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo E acessando através do link vai estar aplicado 20% de desconto Então acessem lá pra vocês verem o preço que está atual, tá bom? Qualquer dúvida comentem aí que eu respondo assim que possível A parte gráfica aqui que eu vou usar são essas aqui Ele aceita aqui até o balanceado, aqui ele já não aceita, tá bom? E aqui essas também eu vou usar realista E dar essa opção aqui embaixo que eu vou deixar ativado O áudio aqui eu vou tirar apenas o áudio da música, tá bom? Devido a direitos autorais Então aí o pessoal já estão conversando aqui, tá? Olha o cara de onde está jogando comigo Aqui eu vou deixar somente na equipe E o meu microfone agora eu vou deixar desativado Pra não estrovar aqui o pessoal jogando, tá? Depois eu ativo aí, bato um papo com a galera Tá rodando satisfatoriamente Então vocês façam um comparativo aí com algum aparelho que você tiver Ou até mesmo com algum outro aparelho que você viu Algum vídeo aí, tá bom? Ó, parte gráfica Na maioria das vezes rodou muito bem aqui, tá? E vou executar também gravando aí Pra vocês que estiverem com dúvidas Se ao executar um gravador Gravando a tela O jogo roda satisfatoriamente Vai consumir um pouco mais do poder de processamento dele E o jogo pode dar um pouco mais de lag Salve galera Marca aí no mapa onde vão pular Então o pessoal tá rodando até satisfatoriamente O que eu pude notar É que essa bateria Se você apenas jogar aqui Ela dura bem pouco É uma bateria com uma capacidade de 2540 mAh Então assim, não é uma bateria muito potente É uma bateria dentro da média de aparelhos assim De entrada, tá? É... Já peguei uma arma aqui Opa! Uma mira Para, para, para Uma mira 8x aqui Muito bom Pegar isso aqui Isso! Já vai ajudar muito Então, ó Ali tá alguns parceiros ali Parece que tem dois Então vou ali Então assim Um teste que eu fiz aqui Sobre essa bateria Ela durou um pouco mais de 3 horas Porém dependendo Das configurações aqui De brilho de tela Que você estiver utilizando Vai durar até menos que isso Ou vai durar um pouquinho mais Se você manter o brilho Um pouco menor, tá? É, tá rodando bem satisfatório aqui Realmente Tá bacana Bem bacana mesmo É, aqui não tem nada Tem um facão aqui Eu vou pegar Opa! Fechei Eu quero é sair Pega tudo, granada Tudo que eu vejo de granada Eu pego, cara Já salvou muito A minha pele, granada Ajuda mesmo É, eles não estão me escutando Eu desativei Pera, pera Olha lá Olha, tem um carro aqui Vem, vamos lá Para aquelas casas lá Na frente lá No N Um cara aonde? Pera, tô correndo igual um doido Ah, olha o cara ali Será que tem arma ali? Tô precisando de uma arma É, tem uma arma bacana aqui Não é a melhor Porém, já ajuda Ó, uma queda de FPS aí, tá? Tá? Deve ter alguma coisa naquela igreja Tô confiante Ó, tem outro jipe Entra, entra Elas já entraram aqui Eita, matou o parceiro Eita, matou o parceiro Já caiu, mano Nossa, tinha dois caras No mesmo caso aqui No invadido Cadê o cara que tava jogando Com nós, que tava Arrasando o tiro toda hora Cadê ele? É por aí O cara falou assim Mas toda hora Eu tô muito pesquendo Parece que os caras adivinham Adivinham que eu tô dando as costas O cara tava fuso hoje, velho Não tem nada Ninguém lutou Acho que já lutearam Quase tudo aqui, mano Tem passos aí O número 3 Foi mal Tem uma mira O número 3 Encara perto de você Pera, pega Cadê o cara? Sai da janela O que me acertou O tiro? Hã? Me acertaram Ah, não sei, mano O que foi? Agora sim eu peguei O que tava pulando Na janela aí Pra te pegar, cara Tem um inimigo Na frente Pra te matar E eu tirei Em cima da janela Tem um cara Em cima da casa roda Aqui, ó Ai A janela Me acertou aqui, gente Ah, já era, pessoal Eu vou sair aqui E vou continuar novamente Uma outra partida E vou começar a gravar aqui Pra vocês verem Como que ele lida Jogando e rodando Ao mesmo tempo, tá? Tô gravando em resolução Full HD A 30 FPS Então vou iniciar aqui Iniciar Salve, galera Vou seguir um também Ok Marca aí No mapa Onde vai pular Tem um monte aqui Com a gente Tem um monte aqui com a gente Tem um monte Achei só um kit médico Nada de arma Eu achei uma 4x5 aqui No M16 Aqui, né Pega aqui A pistolinha aqui, pô Aí tem outra pistola ali Ele quer arrestar? Bora Quer arrestar E pra lá? Não tem que entender Não Não tem que dar Ação de governo Não tem que dar É gravando Já pesa bem mais Gravando a tela Viu, cara? Viu, cara? Tem que pegar um carro Certo, olha lá Cês sabem Quem tá aqui comigo? Quem tá aqui comigo? É O 4 já era Nossa Não, hein Ele tá vivo Tá vivo Foi atirar Já morreu Caiu no final Caiu no final Para mim Calma aí Calma aí galera Não enfiar a cara Se não Baixa Baixa Uma arminha Qualquer Aqui Tá Só nessa Já bagunça Aqui Vamos 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 Botei arma Aqui na Vamos Oba Achei um Capacete 3 Aqui Pelo menos Só que arma Nada, só uma bomba Tem um capacete 3 aqui Onde eu tô, hein Tem um capacete 3 aqui Quem quiser, ó, onde eu tô Tem um cara aqui também na frente Quem quiser o capacete 3 Tá aqui, viu Tem um cara aí, tem um cara aí Tem outro cara, tem outro cara, pô, cuidado aí Tem mesmo, eu vou tentar pegar uma arma aqui A arma não tem munição Pô Entendeu, tira aqui Tem um cara de frente, já Jogando nada Ai, atiraram em mim Vou secar, vou secar ele pelo outro lado Mais um foi nocauteado Adeus Então assim, pessoal Rodou bem aqui, tá Gravando a tela aqui Pesa bem mais No mais, rodou bem aqui Sem utilizar o gravador aqui Conseguiu executar melhor o jogo Você consegue jogar bem Então faça aí algum comparativo Com outro aparelho Que você viu executando As configurações que eu utilizei aqui Foram essas aqui Eu aceito até aqui o balanceado Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Comentem aí Se não for inscrito no canal Se inscreva E como eu já citei Vou deixar o link de compra desse aparelho Na descrição do vídeo Com 20% de desconto Se você entrar através do link Então acessem lá Para ver o preço dele atual Está um preço bem interessante E é isso aí Valeu E é isso aí 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 E é isso aí